Oi, queres! Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente. Estou aqui em Budapeste, na Hungria. Estamos trabalhando daqui essa semana. Mais um vídeo de hoje é estilo vlog, porque eu quero te mostrar uma obra incrível que eu tô vindo visitar aqui agora. Tô chegando aqui no parque, ainda não vi também, vou ver junto com vocês. E essa obra é uma obra recente, vou contar mais sobre ela pra vocês, mas é do Sofujimoto, você deve conhecer. Então vamos ver junto mais um episódio aqui no canal de Visitando Obras Pelo Mundo comigo. Bora! Não sei se vocês sabem, mas o que eu acho muito interessante do conceito de arquitetura do Sofujimoto é justamente o que a gente consegue ver aqui. Essa integração com a natureza. Quando ele era criança, ele morava em um lugar que tinha muitas árvores, tipo uma floresta mesmo, ele mesmo conta. E aí, quando ele foi pra faculdade, ele se mudou pra Tóquio, né? Então imagina você, morava numa floresta e de repente você tava morando em Tóquio. São duas realidades completamente diferentes. E o que ele fez? Ele conseguiu identificar na cidade, lá na cidade de Tóquio, diversos elementos que eram condizentes entre a natureza, uma floresta e entre uma cidade super urbanizada, cheia dos seus cabos elétricos e cheia de contexto, né? Uma cidade realmente complexa. E o que ele conta é que ele consegue ver esse conceito dele, consegue trazer esse conceito pra arquitetura e utilizar o que é complexo na natureza e o que é complexo no meio urbano e fazer essas duas coisas interagirem. Eu gosto muito do trabalho dele, que a gente consegue realmente ver facilmente esse conceito que ele tenta trazer pra arquitetura e que ele consegue trazer pra arquitetura nas obras dele. Vou levar vocês pra passear junto comigo aqui por baixo do edifício. Essa aqui então é a casa da música húngara, né? Pra quem não pegou no início do vídeo. Ele nada mais é do que um marco cultural aqui na cidade de Budapeste. Ele fica bem no parque municipal da cidade e ele abriu recentemente as portas pro público utilizar, né? Não faz muito tempo que ele tá aberto. Como a gente pode ver aqui, é um edifício que fica bem alinhado entre essas árvores do parque, né? Ó, pra lá é o parque e aí de repente começa o edifício. Então aqui a gente consegue ver bem essa integração da natureza que o Sofujimoto sempre tenta trazer pros projetos dele, né? Aqui ó, lá fora a gente tem as árvores do parque e aí as árvores continuam aqui por baixo do edifício e utilizam dessas crateras que ele deixa no teto e veja bem que essas crateras são abertas, né? Ela não tem cobertura. Então a própria vegetação utiliza dessas crateras pra subir e naturalmente crescer as árvores, né? Claro que como o edifício é novo, a gente vê bastante árvore nova por aqui também. É árvores que ainda provavelmente vão crescer bastante. Tem bastante gente visitando aqui, bastante grupos de escola, então a gente vai ver bastante disso aqui. Talvez tenha um barulhinho aí no fundo, mas vocês não vão ligar, né? E vejam aqui um outro ponto que eu acho interessante que ele traz pra arquitetura, né? Essa ligação com a arquitetura, justamente escadarias, arquibancadas que fazem com que as pessoas fiquem ali sentadas e vivendo esse espaço, né? A ideia não é que a pessoa chegue pra participar de algum espetáculo, entre por aquela porta e pronto, fica só lá dentro. A ideia é justamente que as pessoas possam vivenciar o espaço. Então por isso que ele cria elementos como esse trecho aqui, dessas escadarias, ó. Vários bancos aqui que também são super clean, super integrado à paisagem. Então a gente consegue ver, ó. E os próprios jardins aqui nesse espaço, que é como se fosse um pré-lobby, né? Ele cria esses jardins recortando o próprio piso. Bom, então a gente vem com essas peças e algumas ele recorta pra criar os jardins. E aproveita essa mesma linearidade aqui da arquitetura, né? Do piso e encaixa um banquinho aqui super clean, que não é algo pra ser a chave do negócio, né? Isso aqui não é pra ser o grande conceito imobiliário urbano. Não, é justamente pra que ele exista pra fazer com que as pessoas interajam mais com o espaço. Olha, a gente olha pro lado de cá, tem bastante gente fazendo justamente isso, ó. Grupos de pessoas que estão aqui pra visitar o espaço e utilizando desse imobiliário pra deixar o ambiente bem vivo, né? Aqui que a gente conecta bem a arquitetura com o urbanismo, o próprio parque urbano. E a importância que é a gente pensar nisso tudo como um todo, né? Não pensar somente na arquitetura por si só. Temos as plantas, então, aqui pra gente analisar. Olha só, o pavimento zero, que é o terra onde estamos, né? A gente está justamente aqui nesse ponto. E aqui, nesse pavimento, a gente tem o concert hall, que é a parte dos concertos. E vejam como as próprias paredes, né? Aqui é uma planta esquemática, claro, mas as próprias paredes têm esse mesmo formato que cria. Aqui mesmo, por essa atmosfera, né? Então, ele segue esse conceito lá dentro. E aí, vamos ver o que mais que tem aqui. Temos a lojinha, ticket office, que é o que normalmente a gente tem no primeiro andar, né? Subindo, subindo para o segundo andar, temos mais um café, temos todo o lounge aqui. Terraça aqui na parte 6, loj. E aqui, provavelmente, é como se fosse um mezanino que você consegue ver na parte de baixo. Eu ainda não entrei lá, por isso que eu estou falando provavelmente. No andar de cima, temos biblioteca, escritórios, banheiros em todos os andares. E aí, lá embaixo, no primeiro subsolo, lockers, no segundo subsolo, que são as exibições. Uma exibição permanente, uma temporária, segundo domo e um creative sound space, um espaço de música. Então, aqui a gente consegue ver, no geral, o que a gente tem aqui nesse edifício. Vamos ver se a gente consegue entrar. Entrando aqui, a gente já vê uma escadaria linda. Ai, eu amo escadarias. E olha só, essa aqui vem lá dos subsolos. Uma escada helicoidal. Vejam que fininha, né? Ela dá um up para o ambiente. Ela não chama toda a atenção, mas ao mesmo tempo, quando você olha para ela, ela é leve. Ela faz parte, ela condiz com o restante. Aqui ele utiliza bastante o dourado, né? A gente pode ver essas placas aqui em cima, que são placas geométricas com dourado. E também essas crateras, essas aberturas, que é a mesma linguagem que a gente viu lá fora, né? Só que lá fora, são crateras abertas. Aqui, ela é fechada, provavelmente faz parte do piso lá em cima. Vamos ver essa aqui, porque essa aqui não é. Essa aqui é aberta, ó. Estou descobrindo junto com vocês, viu? Não tinha entrado antes, não. Olha, essa aqui, ela traz uma iluminação natural. Então, olha lá, ela é uma abertura zanital. E vejam que ali no meio, ó, são janelas. Então, essa parte aqui é transparente, essa parte aqui é esse dourado. E lá em cima a gente pode ver o céu. Show! Ai, que mara! Aqui, temos mais crateras fechadas. Então, ele vai brincando com esse jogo, né? Essa aqui é aberta também. Algumas ele abre, algumas ele fecha. Provavelmente tem total relação com a planta lá em cima, né? Essa aqui também é aberta, ó. Também traz essa iluminação natural. Então, vejam o quanto é importante a gente utilizar. Tanto aqui, quanto ali. A iluminação natural pra banhar todo esse hall. Além, claro, do próprio fechamento, que é em vidro, né? Também traz essa iluminação natural. Aqui a gente consegue ver bem. A gente já viu lá de fora, mas eu não tinha falado. Que tem vários passarinhos desenhados, né? Isso aqui serve justamente pros passarinhos perceberem que eles não podem bater a cabeça ali. Que eles não podem cruzar o vidro. A gente vê bastante, em vários lugares aqui na Europa, esses adesivos de passarinhos em vidros. Pra evitar que eles venham com tudo ali, né? E se batam. E claro, também dá todo o charme da integração com a paisagem, né? Porque ele poderia usar outro elemento, mas ele escolheu usar os passarinhos. Olhem que linda que tá essa parte aqui. Que tem essa cratera maior. E essas árvores passando. Tá muito lindo. Essa aqui é toda a parte de fora e lá atrás todo o parque, né? Voltando, olha só. Mais uma arquibancada. Pras pessoas sentarem. Pras pessoas carregarem o celular lá em cima. Então, mais um ambiente que ele cria pra integração das pessoas, né? E aí a gente tem o cafezinho, tem umas mesinhas pra sentar. Olha a criançada vindo aqui visitar. E lá toda a parte dos tickets. Que delicadinho esse banquinho aqui no meio. Os detalhes que importam, né gente? E essa parte aqui, acredito que a gente vai conseguir ver ali o subsolo. Vamos ver. Na verdade não. Não dá pra ver o subsolo não, mas dá pra ver o teto refletido. Olha só que curioso. Eles deixaram aqui esse painel mostrando como era a Casa da Música antes. E olha a diferença, gente. Fala sério. Tava muito destruída, abandonada, né? Praticamente. Eles fizeram toda essa revolução porque afinal a música faz parte de toda a cultura da cidade, do país, né? E depois, apenas. Olha só ele iluminadão ali de noite. Que coisa mais linda. Tem que mostrar antes e depois mesmo. Vocês viram? Porque eu sempre falo pra vocês que tem que mostrar antes e depois pro povo valorizar. Olha lá. Antes, depois. Nada mal, né? Exatamente no mesmo lugar. Olha lá. Exatamente no mesmo lugar. Outra coisa interessantíssima que podemos falar é que, claro, todos esses painéis aqui de vidro, que circundam toda a área, a ideia dele é justamente trazer essa integração com o interno, como eu falei. Mas eles são 94 painéis customizados com isolamento térmico, justamente pra formar essa fachada translúcida que funde o externo com o interno, que é justamente o objetivo do arquiteto. Mas, ao mesmo tempo, trazer essa experiência térmica e acústica. O foco aqui das exposições que acontecem aqui dentro é justamente trazer essa cultura da música húngara pra população. Por isso que a gente vê tantas escolas aqui, tantos grupos que estão trazendo, tantas escolas que estão trazendo seus grupos pra trazer mais dessa cultura da música aqui da Hungria. É bem interessante o quanto eles valorizam isso. E realmente devemos utilizar a arquitetura pra isso. E aí as exposições que tem lá embaixo e também os concertos que acontecem, né? Todos eles visam sempre enaltecer, trazer todo esse conceito da música, que muitas vezes acaba se perdendo, né? Então vejam como uma nova edificação, vocês viram o antes e o depois aqui agora, uma nova edificação traz de volta pra população uma cultura que talvez já estava se perdendo, né? Porque essa outra casa antiga que tinha aqui provavelmente nem visitada era a que eu estou supondo, né? Mas pela situação que estava ali, acredito que nem era. Então a própria arquitetura traz pra população essa retomada da cultura na música poética, né? Vejam que interessante que a gente consegue ver aqui da escada. Quando a gente olha por entre esses elementos geométricos, toda a parte preta lá dentro é toda a infra, né? Então tá toda escondidinha, afiação, toda a parte de som, de ar-condicionado, toda escondidinha pretinha, que a gente não consegue nem notar, né? Quando tá lá embaixo, afinal, a gente tem muitas aviões pra olhar e sempre faz, porque não tá ultraventilado, né? Então, ele utiliza muito desse artifício pra trazer essa camada, como se fosse uma casca, que são esses elementos geométricos dourados por baixo, por baixo de toda essa infra, e aí, lá por cima, tudo acontece. Aqui, já no primeiro andar, a gente tem o café. Olhem que fofinho e todo integrado com a natureza. Olhem só que interessante, uma parte não tão bonita, mas que eu acho legal mostrar pra vocês, porque eu sempre tenho curiosidade de conhecer essas coisas também. Olha só como tá revestida a infra de ar-condicionado aqui. Parece um papel alumínio dourado, meu Deus, horroroso. Horroroso. Tenho certeza que tinha como fazer melhor. Mas, coisas de obra provavelmente aconteceram. E aqui, no segundo e último andar, já temos teto e piso branquinhos. Aqui fica a parte da biblioteca e Music Education, ou seja, sala de aula. Tão vendo ali. Deve ter pequenos concertos também, uma biblioteca. E olha só que interessante, da onde que vem aquela iluminação zanital? Lá de baixo. Tava lá no térreo, lembram? Olha só da onde que vem. Ela continua até aqui em cima, olha. Todos esses elementos de vidro aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa. Eles servem justamente pra trazer essa luz natural. E reparem ali os elementos do teto, adentrando a esse trecho da iluminação zanital, né? Que interessante. Tudo branquinho, as pareias por aqui. Descendo agora para o subsolo, aí a escada já fica toda branquinha, olha só. E aqui a gente tem os lockers que a gente viu lá. Aqui embaixo, toda a estruturação para entrar na sala de concerto, que é essa Sound Dome. Vamos lá ver. Como mudou o conceito, né? Toda a parte de cima, cheia de elementos. Aqui tudo branquinho, é a entrada dos espaços de concertos. E mesmo assim, olhem que linda a escada aqui embaixo. Mudou a característica, mas continuou linda. Espero que você tenha gostado de visitar comigo mais uma obra incrível pelo mundo. Dessa vez, sou o Fujimoto por aqui. E olha, você que não me conhecia ainda, está me conhecendo nesse vídeo. Aproveita para dar uma olhada aqui no meu canal. Tem muito vídeo para arquiteto, designer, interiorista e engenheiro. Ajudar vocês a terem escritórios eficientes e lucrativos. Fazer dinheiro com seus projetos. E eventualmente a gente tem alguns vlogs aqui como esses. Afinal, hoje estou aqui, essa semana, trabalhando aqui em Budapeste. Então, eu estou eventualmente em vários lugares pelo mundo. E eu gosto muito de compartilhar com vocês essas minhas experiências. Me contem aqui nos comentários, inclusive, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Como vocês querem que esses vídeos sejam. Se querem que eu mostre mais, se querem que eu mostre menos. Enfim, deixem aqui nos comentários que é muito importante para mim saber se vale a pena eu estar dedicando aqui uma manhã toda de trabalho aqui em Budapeste. para trazer esse conteúdo para você. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.